Fala boiadeirada deste Mato Grosso, domingo dia 13 de dezembro a partir das 13 horas Mato Grosso, 14 horas Brasília vem chegando aí leilão criatórios de alta floresta e parceiros vergalhão você que precisa fazer os seus investimentos, você que quer ofertar os animais deste evento mantenha contato com a gente através do 6635320077 o que você não pode de jeito nenhum é ficar de fora desta oferta venha com a gente, venha com a Ricardo Nicolau Leilões Mato Grosso